Fala galera, tudo certo? Eu espero que sim, aqui tudo tranquilo, aqui quem fala é Sandro e hoje eu venho apresentar pra vocês o Diário de Quarentena de um Motociclista Episódio 1, Semana 1 Não temos mais papel higiênico, porque as pessoas precisam comprar todo o papel higiênico do mercado pra gravar o desafio da embaixadinha com papel higiênico É, é isso mesmo que vocês ouviram, embaixadinha com papel higiênico Por isso não temos mais papel higiênico no mercado ou os mercados que tem papel higiênico estão cobrando 5 reais mais caro pelo home A OMS informou que uma forma de nos mantermos livre do vírus é higienizando nossas mãos Você pode higienizar a sua mão lavando ela ou usando álcool 70% Álcool Não temos mais, porque as pessoas precisam comprar todo o álcool do mercado e estocar em seus armários Porque as pessoas não sabem ou não conseguem aprender a lavar as suas mãos Escolas bastante conhecidas na internet por cursos online já estão disponibilizando para todas as pessoas do Brasil e do mundo O módulo 1 do curso, lavando as suas mãos de forma correta Temos até então o módulo 1, como lavar corretamente as suas mãos E eu vou deixar aqui um spoiler, você deve levar mais de 40 segundos lavando a sua mão Acessa lá o site de cursos e compre o seu curso online agora Enquanto as pessoas estão em quarentena para não contrair o vírus e passar para os idosos As ruas parecem a idosolândia, pois os idosos velhinhos se negam a serem obrigados a ficar em casa E precisam extremamente ir no banco pagar uma conta, fazer um jogo de bicho Ou até mesmo ficar na fila da lotérica para pagar a conta do telefone E é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa um like, dá uma olhada nas playlists Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos do Diário de Quarentena do Motociclista Beleza? Até o próximo vídeo, valeu, fui!